Boa tarde, boa tarde, bonitas e bonitas. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui alguns dos livros que eu já li. Acredito que tem alguns que é bem falado, mas tem um que eu leio e releio e não me cano. Que é esse que é o Poder do Subconsciente. Tá até ficando feio, que tá, de tanto que eu lixo negro. Gente, é muito bom esse livro. Esse que eu tô lendo agora, que eu peguei na biblioteca, tá vendo? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, muito bom. Ainda não terminei, mas gostei muito. Esse aqui, excelente, do Napoleão Rio. Atitude Mental Positiva, recomendo. Gente, assim, não faz muito tempo que eu peguei, adquiri esse hábito de ler. Eu gostava de ler, mas lia pouco, muito pouco. Agora eu leio todos os dias e leio muito. E cada dia eu gosto mais. Esse aqui, gente. Quem Pensa e Enriquece, muito bom. Mudei a minha mentalidade sobre o dinheiro. Esse aqui, muito bom também. Pensa e Enriqueça sem comentários. É um dos melhores. Quem Aprende e Enriquece. Esse aqui não tem nada a ver com o tema. Mas como eu tenho ainda, mas não vou ter mais problema de visão, porque eu declaro que a minha visão é excelente todos os dias. Mudou minha vida esse livro aqui, eu também. Meio Schneider. Gostei muito. Li esses aqui também. A Lei do Novo Pensamento. Esse. E tem outros que eu também já li, mas assim, os que estão comigo. Tem um que eu gosto muito. Não tá aqui, tá emprestado. É um da Marinaba Calegari. O amor próprio. Maravilhoso também, gente. Não tá aqui. Esse aqui também é muito bom. O potencial do seu cérebro. E tá aí. Fica a dica pra vocês. Do mesmo jeito que eu adquiri o hábito. Dá pra adquirir. Dá pra fazer. E eu queria só mostrar pra vocês hoje. E os que eu já li da biblioteca, eu ia fazer uma lista por escrito. Mas acabou que eu não fiz. Eu resolvi só mostrar pra vocês. Mas eu li semana passada. O Segredos da Mente Milionária. E fiz um vídeo. Muito bom. Já era a terceira vez que eu li. Muito bom. Muito bom. Fica a dica. Quem lê sabe mais. Quem lê está à frente. Lê é muito bom.